E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o One Move Up, porque eu fiquei utilizando ele por algumas semanas e agora tenho uns comentários mais aprofundados sobre ele para comentar aqui com vocês. Então, vocês viram que eu fiz o box e as primeiras impressões do dispositivo e eu coloquei o título do vídeo um pouco forçando a barra, coloquei assim, eu não compraria esse dispositivo e chamou muita atenção de gente e deu muitas visualizações e recebi muita crítica por causa do título do vídeo, inclusive, porque realmente o dispositivo não me agradou a primeira instância, as primeiras impressões dele para mim não foram muito boas, até porque eu já testei o Quantum Fly da mesma empresa inclusive outros canais de tecnologia tacaram o pau no dispositivo e eu até que peguei mais leve no Quantum Fly, inclusive e agora estou aqui com o One Move Up, que é utilizando ele por algum tempo, dei até emprestado para uma amiga minha experimentar para ela também me contar o que ela achou do dispositivo, ela me trouxe o dispositivo todo arranhado daqui essa capa traseira dele, aquela textura fosca, né, que é bem crespa aqui atrás é bem diferenciado, inclusive, eu nunca vi um smartphone trazer essa capa diferenciada assim é um pouco agradável para segurar, mas ela arranha muito facilmente então se você utilizar o dispositivo sem uma capinha, vai acabar muito rápido inclusive é muito difícil achar uma capinha de proteção a case para esse dispositivo porque como ela só vende aqui no Brasil, é muito difícil encontrar quando eu utilizava o Quantum Fly, inclusive, eu só consegui comprar a capa diretamente da fabricante e era um pouco mais cara se você comprar da fabricante, né, no Mercado Livre, no Camelódromo é muito mais barato, então se você só achar na fabricante, é um pouquinho complicado porque o meu comentário com relação ao vídeo anterior ainda permanece eu não comprei esse dispositivo e eu vou falar ao decorrer do vídeo porque eu não comprei o smartphone recentemente até, a Quantum me ligou para falar sobre o vídeo, inclusive eu postei aquele vídeo que o título ficou bem chamativo e ela me ligou para saber o que eu achei do aparelho contei algumas coisas sobre o aparelho, inclusive semanas depois ela liberou uma atualização para corrigir alguns problemas que eu tinha comentado com ela, inclusive agradeço até a Quantum por entrar em contato comigo e atender alguns pedidos, né ela trouxe algumas correções com relação à câmera, né ela disse que ia mudar a interface de câmera, que não era tão agradável assim mas permaneceu a mesma mas eu acabei me acostumando ao longo do tempo que eu fui utilizando, fuçando algumas coisas mas no entanto a atualização melhorou um pouco a câmera com relação a foco inclusive o foco contínuo na gravação de vídeo voltou a funcionar ainda que seja um pouquinho lento, mas agora está funcionando porque eu fiz o teste Hardcore não publiquei um vídeo só para o teste de câmera coloquei na análise, nas primeiras impressões e vocês viram, não sei se vocês viram ou não o teste de Hardcore de câmera que o foco na câmera principal ficou um pouco desfocado porque não tinha um foco contínuo então nessa atualização trouxe o foco contínuo na câmera principal, na gravação de vídeo inclusive na câmera frontal tem a detecção de fase ou você coloca aqui e ele fica rastreando o seu rosto para capturar e sua selfie sair um pouco melhor e o mais importante de tudo pessoal, essa atualização também alterou o formato do vídeo que antigamente era 3GP e passou agora para MP4 porque nem o meu Nokia N95 antigão de 2010, eu acho não grava vídeo mais em 3GP, em MP4 inclusive 3GP é um formato de vídeo de celulares muito antigos então me decepcionou esse formato 3GP então essa atualização, depois de eu ter conversado com eles e passei essa informação com relação ao formato do vídeo que era muito decepcionante e aí eles lançaram essa atualização para mudar, alterar o formato do vídeo e agora está sim MP4 valeu quanto com relação ao design do dispositivo, eu gostei bastante como comentei nas primeiras impressões eu gostei bastante do design gostei dessa textura fosca, que crespa acabamento em metal na lateral, eu gosto muito disso e essa tampa aqui é removível inclusive falei uma coisa errada no vídeo anterior, nas impressões falei que o slot era híbrido, se eu não me engano mas não é híbrido você pode utilizar dois cartões SIM e ainda um cartão de memória você não depende de tirar um SIM para colocar o cartão de memória isso é muito bacana já é um ponto positivo que eu não tinha enfatizado nas primeiras impressões outra coisa também que eu tenho que enfatizar com relação ao design do dispositivo é que ele traz um sensor de impressões digitais coisa que nem um K10 da LG traz né, eu também não lembrei disso ele vem com o mesmo processador de versões anteriores lançada, se eu não me engano, no início de 2016 né, ou é 2015 o quanto o Go foi lançado em 2015, se eu não me engano então o hardware dele é um pouco desfasado, ainda que traga 3GB de memória RAM, já compensa um pouco então são questões como essas que me fez eu pensar, eu não compraria o dispositivo né então por ele trazer um hardware um pouco desfasado, você pode rodar alguns jogos, claro, você pode rodar uma infinidade de jogos da Google Play no entanto, o jogo vai ficar limitado ali a algumas questões com gráfico você não vai poder colocar num gráfico máximo, médio ou coisa do tipo a tela dele inclusive é HD, não é Full HD eu ainda acho que aparelhos que custam mais de mil reais ou mil reais a partir de mil reais por exemplo deveriam vir com telas Full HD com alta resolução ainda que ele vem com algumas configurações de software né, alguns ajustes que você pode configurar manualmente pra melhorar o contraste e nitidez das imagens exibidas na tela desse dispositivo mas fica a dica, a tela é resolução HD assim como o LG K10 de 2017 outra treta maligna desse smartphone é com relação a reprodução de áudio não é tão fiel, não é alto nem tão fiel a reprodução de áudio vou reproduzir aí pra vocês verem o que é que eu estou falando inclusive outros canais estão enfatizando essa mesma questão com relação a reprodução de áudio nesse smartphone poderia ser um pouco melhor já com relação a bateria não tem muito o que questionar porque 3.000 mAh é uma capacidade ótima para um smartphone que custa aproximadamente mil reais o hardware dele não exige muito da energia para fazer algumas atividades então aparentemente traz uma drenagem da bateria bem equilibrada mas tem aquela coisa né, não traz um carregamento rápido ao colocar o dispositivo para recarregar você não vai conseguir completar a carga em menos de 2 horas então de forma geral eu sei que muita gente me criticou com relação ao vídeo anterior por causa do título do vídeo, por causa dos meus comentários que foram bem superficiais para eu colocar um título como aquele mas meus comentários permanecem, eu não compraria um smartphone porque você pode ver por exemplo o Moto G4 Plus está no mercado e custa bem menos você consegue comprar ele hoje bem menos de mil reais eu realmente não deixaria de comprar um Moto G4 Plus que tem atualizações garantidas um dispositivo intermediário receber uma atualização antes de um smartphone topo de linha é da hora mano então eu não deixaria de comprar um Moto G4 Plus por exemplo para comprar um Quantum Move Up que custa mil e cem reais a prazo, mil reais a vista então meus comentários permanecem pessoal, eu não comprei um smartphone porque ele tem um hardware defasado a questão do áudio também que é muito baixa e não é tão fiel não é nada comparado ao Moto G4 Plus por exemplo, a reprodução de áudio por exemplo do Moto G4 Plus é muito melhor que esse aqui do Quantum Move Up e inclusive o Moto G4 Plus foi lançado em 2016 mas tem um processador que ainda está bem acima da média por exemplo, ele está equipado com processador Snapdragon 617 então é um ótimo processador e é isso pessoal, qualquer outro comentário, se eu esquecer de comentar alguma coisa vocês viram que isso aqui foi mais contando a experiência de uso com relação ao smartphone não é um review como vocês costumam ver em outros canais e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, os meus comentários de forma geral e é isso, quem gostou de me dar um like favorita até a próxima